Joaquim Amarelo falou uma vez, estava na casa dele e foi numa cantoria. Aí a mãe dele chegou e ele estava afinando a viola. Quando ele afinou a viola para cantar, chegou a mãe dele. Ele disse, tá vendo aquela velhinha que entrou aqui agora? É minha mamãe querida que meu coração adora. Já chorei ela cantando e hoje eu canto e ela chora. Tá vendo? Quando eu estiver de capuz, deitado nos pés do leite, vejo no lado direito o coração de Jesus. Levo no braço da cruz meu nome esquinto em latim, que já foi meu triste fim, foi o bem que eu te queria. Será que possível um dia, tu não se lembra de mim. Eu como era um socorro na beira d'água pescando, vi atrair a um sano, três quilos de mocotó, vi um sapo com oiçó e outro com menos xerém, me ofereceu também, dizendo que era forte ou é como a morte, que não separa ninguém. Bonito ver a pancada do pica-pau na madeira, batendo numa casca grossa, numa vida anti-arueira, para construir seu ninho, morar nele a vida inteira. Acaba pra cantar comigo, preciso ter muito estudo, pisar no chão devagar e me dar os passos, me dar de acordar cedo e dar definição de tudo. Lá no pé daquela serra, me subi de ingrau em ingrau, aí me entrepei num palco com dois bisacos de terra. De cima avistei a guerra da Europa com o Japão, se deu um grande trovão que a serra toda abalou, e as correntes se torou, e a terra caiu no chão. A primeira namorada que arrumei na escritura, lembrando uma rapadura na teia da comida. Peguei minha balineira pra tirar na infeliz, errei, bateu num concris, beliscando no pé de um pato, diz um coração ingrato, mas foi o mal que tive. Essa namorada não fui eu. Não foi nada. Mas acabou, tem umas aqui mesmo, muito longe, muito difícil, um pé quebrado. Arrumei uma namorada, com ela não me casei, com ela gastei dois mil réis. Eu também lhe emprestei dez, ainda não recebi, faz de conta que peri de vista. Tá vendo, agora essas músicas é assim mesmo.